Bem-vindos ao Gafão das Artes! Eu sou o Davi Daniel, sou desenhista, artista plástico, escritor e autor do personagem Edgar Blum. E hoje, a gente vai aprender a desenhar aqui no galpão. Bora? E a gente só vai precisar de papel, lápis, borracha e inspiração. Galera, a gente vai começar pela técnica do esboço. O esboço é a parte fundamental de qualquer obra, seja desenho, seja pintura, até mesmo com computação gráfica é necessário fazer o esboço. O esboço é o esqueleto da obra. Ele que vai dar toda a sustentação, a base para qualquer obra de arte. Todas elas, a Mona Lisa, todas as grandes obras nasceram no esboço. Partiu esboçar? Então galera, eu vou começar esboçando aqui um desenho que está na minha imaginação. O esboço é um desenho que você não tem necessidade de acertar de primeira. Isso aqui vai ser um ensaio, um estudo que vai gerar a obra final. Então, eu vou começar rabiscando. O esboço você pode rabiscar. Eu vou começar com algumas linhas, guias, que eu não vou explicar agora. Eu vou entrar em detalhes sobre essas linhas que eu estou fazendo aqui na próxima aula. O objetivo agora é mostrar que eu posso rabiscar bastante. Eu não tenho que já chegar a obra de cara. Está vendo? Eu estou me guiando, rascunhando, projetando. Aí, por exemplo, eu não gostei desse traço. Eu posso puxar outro traço mais para baixo. O tempo todo eu estou estudando como vai ficar minha obra final. Entende? Rabisca. Rabisca bastante, sem medo. Olha. Depois, obviamente, a gente vai vir com a borracha e a gente vai eliminar o que ficou demais. E assim, eu vou fotografando um pensamento meu. Isso é uma coisa muito legal que nós, artistas, podemos fazer. A gente pode fotografar um pensamento nosso. Vou fazer um cabelo mais maluco aqui. E aí, depois, eu vou vir apagando tudo o que tiver sobrando demais. Vou acertando. Apagando. Acrescentando outros detalhes. Mas, se você começa a desenhar e você faz um traço que você não gosta e já apaga, você vai ficar sem referência. Porque se eu fiz um traço que eu fiz aqui e eu não curti e eu acho que ele deve ser um pouco mais para cá, então aqui eu tenho uma referência. Esse não, esse sim. Ele vai me dar referência do que fazer. E só depois eu apago. Até ele ficar fiel àquilo que está no seu pensamento. Capite? Então, galera. Eu vou ensinar vocês. A fazer o esboço dessa caveira aqui. Duas coisas muito importantes. Que vocês nunca devem esquecer. Fazer o desenho todo. O máximo possível do desenho. Sem entrar em detalhes. Os detalhes vão ficando para depois. Entende? Então, por exemplo, não comece a criar o maxilar aqui da caveira. E já entrar em detalhes dos dentes e tudo mais. Porque pode ser que no fim do desenho você vai olhar e vai ficar tudo torto. Então, olha a primeira composição geral. E outra coisa. Deixa a mão livre. E pode começar a ir rabiscando. Um pouco mais suave. Porque depois a gente vai apagar. E não fica apagando o traço que vocês acham que não deu certo. Porque ele vai servir de referência depois. Para vocês encontrarem qual vai ser a linha certa. Então, vão rabiscando. Se quiser também. Pode rabiscar mais forte. E depois que o desenho estiver pronto. Todo pronto. Passa ele com um papel vegetal para outra folha. Antes de vocês, talvez, colorirem. Deixa a mão bem livre. E vão rabiscando. Vão checando o lugar de cada coisa. Comparando. Por exemplo, criando linhas guias. Como esse traço aqui do olho fica alinhado com os dentes. Sempre rabiscando. Sempre rabiscando. Sempre experimentando. Testando. Ensaiando. Não precisa acertar de primeira. Deixa a mão ir traçando. Olha como eu vou rabiscando. Total liberdade. Sem se preocupar em fazer o primeiro traço e ele sair certinho. Vai estudando. Vai percebendo. Vai percebendo. Eles são fecheados. Então, é isso. Olha. Em nenhum momento eu me preocupei em fazer a linha mais perfeita. E acertando de princípio. A gente vai rabiscando, vai comparando. Isso é o esboço. É o estudo antes de criar a sua grande obra. Ele vai ajudar vocês a entenderem o quadro geral, como vai ser. Isso é o esboço, o desenho sem compromisso, é pra você ir estudando como vai ser a sua grande obra, desenhar, rabiscar a vontade e entender como vai ser o seu desenho futuro. Então relaxa, rabisca, não tem ninguém assistindo, pode ficar à vontade fazendo isso. E na próxima aula eu vou ensinar pra vocês a desenhar a face humana, suas proporções. Então o esboço é isso, é você rabiscar estelendo... O que mais? É você jogar o celular no chão? É! 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 É!